Música Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal. Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal. E é dirigida especificamente aos que estão em contato com doentes terminais, sejam os familiares, tutores, capelães hospitalares ou profissionais de saúde. E também lembrando de que a eutanásia é um ato homicida que nenhum fim pode legitimar. Que a igreja não tolera isso de nenhuma forma por ser um atentado contra a vida humana. Lembrando também que uma frase também que foi sustentada foi sobre a escolha de tirar a própria vida como o suicídio. Lembrando que um dos trechos da carta diz Uma pessoa que escolhe com plena liberdade tirar a própria vida rompe a sua relação com Deus e com os outros e nega a si mesma como sujeito moral. Então, vemos com isto a definição da Santa Sé acerca disto também. Lembrando, a Santa Sé, a congregação para a doutrina da fé, excluiu dos sacramentos, ou seja, deu a pena do intérdito para quem decide recorrer à eutanásia. Para aqueles que decidem o suicídio através da eutanásia. Vamos lembrarmos que a eutanásia, em plena liberdade, a pessoa que escolhe em plena liberdade a eutanásia, escolhe por si própria, não por outra pessoa. Ela então comete suicídio. Suicídio que é um pecado grave. Suicídio que pode levar muitas almas à perdição eterna. E é um dos males do nosso atual século. E está sendo um pecado mortal. E relembrando também a questão do aborto. Também a pessoa que recorre ao aborto é excomunhada automaticamente. A dignidade da vida humana é muito importante, meus amados irmãos. É muito importante. Lembramos do bom samaritano, do exemplo do bom samaritano. Que ao contrário dos outros dois, atendeu com carinho ao necessitado que estava à beira do caminho, que havia sido assaltado e que estava quase morrendo. Peçamos a Deus nosso Senhor e a Nossa Senhora no Brasil, sob a invocação de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Que ilumine os profissionais de saúde, as autoridades públicas, para que não autorizem a eutanásia no Brasil, tão como também o aborto. É bom lembrarmos que ambos atos já foram condenados pela Santa Sé, por serem atos contra a dignidade da vida humana. É bom lembrarmos que em alguns países do mundo, a discussão sobre a eutanásia está chegando, como por exemplo, a Espanha. E também lembrando que vários outros países do mundo já tem a eutanásia. Países estes que são corrompidos pela ideia, pela ideologia liberal, também pelo comunismo, na qual corrompe com sua ideologia a fé católica e também diminui a dignidade da vida humana. É bom lembrarmos também de que o aborto também é um grande pecado, porque ele atenta contra a dignidade da vida humana. E o pior, contra a vida de um inocente, de uma inocentes, na qual a própria carta também da Congregação Paralímpica da Fé, nos alerta, também fala, de que uma sociedade corrompida como a nossa sociedade atual, que apoia o aborto e a eutanásia, como esta sociedade vive longe de Deus. Hoje, dia 23 de setembro, lembramos da memória litúrgica de São Pio de Pietraltina. E lembramos também de que uma frase de São Pio, na qual ele diz que o problema maior de nossa sociedade atual é que ela não reza, eis o maior problema de nossa atual sociedade, um problema muito grave, um problema, um grande problema. Eis o problema da nossa sociedade atual, ela não reza, por isso que ela está em pedaços. E também, nesses países revolucionários, laicistas, esses países laicos, ateus, externos, espalhados pelo mundo, vem também a luta contra a vida, esta luta grave desses países não católicos, desses países laicos, revolucionários, como a França. É bom lembrarmos, principalmente da França, o berço do liberalismo e da revolução francesa. Devemos ter total amor a Deus e a igreja, meus amados irmãos. Devemos pensar sempre na vida humana, em sua dignidade, e lutarmos por ela. Lutarmos por todos aqueles que necessitam de nossa ajuda. Na luta pela vida humana, na luta pela vida, pelo direito à vida. Devemos, como católicos, acima de tudo, lutarmos pela vida humana. Devemos lutar para que tanto o aborto quanto a eutanásia sejam proibidos em nosso país, e em tantos outros do mundo. Rezemos pelo triunfo do Imaculado Coração de Maria. Pela conversão dos pecadores. E por tantos outros problemas que a nossa sociedade atual enfrenta. Devemos, com esta carta, estarmos inteiramente ligados à parábola do bom samaritano. Lutarmos pela vida dos outros, dando a nossa própria vida, se for necessário. Exemplo de São Maximiliano Maria Koube, por exemplo, que, para um pai de família não morrer, preferiu ele mesmo ser morto pelos nazistas. Então, amados irmãos, amadas irmãs, me despeço de todos os senhores com esta mensagem. Lutemos pela vida humana e por sua dignidade. Peçamos a Nossa Senhora, Mãe de Deus e da Igreja, Nossa Mãe, que abençoe a nossa nação e que nos livre de tantos males como o aborto, a eutanásia, o suicídio assistido. Agradeço a todos os senhores pela audiência e pela preferência no canal católico Tradicional News. Que Deus os abençoe. Salve Maria. Agradeço a Nossa Senhora, Mãe de Deus e da Igreja, Agradeço a Nossa Senhora, Mãe de Deus e da Igreja, Nossa Senhora, Mãe de Deus e da Igreja. O que é isso?